Sejam bem-vindos, Caveira e Morcego, meu nome é Fábio, domingo às 8 horas da manhã é o momento de eu interagir com vocês, respondendo perguntas que vocês deixaram na aba de comunidade do canal ou no Instagram, é arroba caveira no morcego. Sempre dá uma olhadinha tanto na aba de comunidade quanto lá na rede social do canal, porque eu sempre estou colocando postagens novas para vocês darem uma olhadinha, inclusive deixando suas perguntas por lá. Sem enrolação aqui, vamos lá, mas antes não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir no YouTube de meu Deus bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. André de Sim, Fábio, você já desenhou o Batman? Se sim, mostra pra gente. Pois então, não sou um bom desenhista, sou um péssimo desenhista na verdade, não quis seguir esta vida aí, né? Mas, posso tentar alguma coisa aqui, né? Vamos pegar a cadernetinha do Batman aqui e fazer um desenho. Vamos lá então. Tá lá então, é um boneco palito, mas tá lá, é o desenho que eu consigo fazer do homem morcego. Eu sei que não é um dos melhores, mas tudo bem, né? O que importa é fazer, é tentar. Então tá lá, né? Fica aí o meu Batman. I'm Batman. Matheus Grant. Assisti toda a série Animated Series na HBO Max, queria começar a ler as versões HQ deste universo. Quais indica para começar a ler consequentemente? Bem, em verdade, não tem muita dúvida por onde seguir. É só começar a partir da edição número 1 de Batman Adventures, que é então a série em quadrinhos do Batman Animated Series. Você tem Batman Adventures, depois tem Batman e Robin Adventures, que quando nós tivemos a mudança das temporadas, né? Nós tivemos a mudança na animação que foi o fim, entre aspas, do Batman Animated Series, passando para as aventuras de Batman e Robin. E o quadrinho acabou seguindo na mesma atuada. Você tem encadernados lá fora, com esse tipo de conteúdo em capa cartonada. Hoje vai ser um Omnibus, hoje não, né? Mas esse ano vai ser um Omnibus com todo este conteúdo. Tem quadrinhos também das novas aventuras do Batman, que vale a pena dar uma olhadinha. Aqui no Brasil, esses quadrinhos saíram por várias editoras. A primeira que foi publicar isso foi a editora Abril, com a revista Batman, o desenho da TV. Que começa desde a primeira edição, vai até um certo ponto. Se não me engano, a edição foi até a número 20, a série da editora Abril. A Panini publicou um pouco desses quadrinhos na revista Liga da Justiça, o desenho da TV. Depois a própria Abril voltou a publicar quadrinhos com as novas aventuras, e não as aventuras, ou melhor, Batman Adventures. A ópera gráfica lançou um pouco disso também, uns dois quadrinhos aqui a colar. Inclusive lançou o Louco Amor. E a Panini, de vez em quando, publica também uns quadrinhos desses. Como, por exemplo, o próprio Louco Amor aí, que acabou trazendo essa trama que mostra a origem da Arlequina. E alguns outros quadrinhos aí, do Paul Dini e toda a trupe que era responsável pela animação. Mas esse é bem tranquilo, na verdade, de acompanhar. É só pegar, então, desde a edição número 1 e ir lendo até você conseguir aí. Só que, infelizmente, esse material é muitíssimo escasso no Brasil. Não sei se tem público aqui que eu gostaria de ler esses trabalhos, obviamente. Porque aquela coisa, do que adianta lançar se é um público muitíssimo reduzido que vai querer comprar esses quadrinhos que são adaptações da animação. Até porque você tem na sua cabeça, ou melhor, o público, às vezes, tem na cabeça uma certa propensão a desmerecer um trabalho que é uma adaptação, que é uma continuidade em quadrinhos. Ah, por que eu vou ler esses quadrinhos se tem animação aqui? Às vezes, acho que é uma adaptação da animação para quadrinhos. Não sabem que você tem outras histórias diferentes e coisas nesse sentido. Aqui, o público brasileiro ainda não tem muito o costume de ir atrás dessas histórias, que são adaptações de animação, filme, coisas nesse sentido. Depende muito do tipo de conteúdo. Se for um conteúdo muito popular, talvez eles vão atrás. Mas esses dados animações, eu nunca vi a galera ter realmente algo muito forte em buscar material em quadrinhos. Que é uma pena, porque são grandes histórias. Os quadrinhos do Animated Series, além de continuar alguns plots, inclusive, da animação, traziam boas histórias. Boas mesmo. Tanto é que eu fui atrás dos encadenados em capa cartonada, que saíram lá fora. E tenho acompanhado também as novas aventuras, né? Nós temos lá The Adventures Continuous, publicando mais histórias envolvendo o Animated Series. Continuam sendo lançados quadrinhos lá fora, dando continuidade a toda a trama do Animated Series. Inclusive, com o roteiro do Poudini. Tem desenhos do Titan Peito, que saibam lá muito bem o que é o traço da animação. Então, resumindo. Primeiro, vai atrás de Batman Adventures. Depois, Batman Robin Adventures. Aí, tem Batman Adventures The Lost Year. Aí, você passa para Batman Gotham Adventures, que é a série baseada nas novas aventuras da animação. Aí, tem Batman Adventures Vol. 2. E daí, você continua em Batman The Adventures Continuous. Tem também Batman do Futuro aí, nessa nova vertente. Mas, aí, é outra história, porque tem várias versões do Batman do Futuro. Isso é um pouco mais complicado. Mas, tá aí. Fica a indicação. Então, vamos lá para o quadro de recebidos. Que, na verdade, é o quadro de comprados, basicamente. Temos aqui, então, a edição mensal do Batman. Já fiz resenha no canal aqui. Uma ótima edição. Olha, artes fantásticas do começo ao fim. Batman Spaw, crossover safado aí com o roteiro do Tobey Maguire. Que vale pela arte também do Greg Capullo. Só por isso. Batman Um Dia Ruim com o Charada, meus amigos. Trabalho o Tom King com os desenhos do Mick Jarrods. Grande quadrinho envolvendo o Charada aqui. Que traz a origem do personagem. Vale muitíssimo para a pena leitura. Em breve tem resenha no canal. Esses dois aqui já fiz resenha. Esse aqui, em breve, farei. Temos também Batman Além do Ponte de Ignição. Eu tenho curtido essa minissérie. Já tenho falado isso no canal. Então, em breve, também resenha. E fechamos com a última edição de Batman A Hora da Morte. Minissérie também do Tom King aí. Com os desenhos do Dave Marquez. Eu tenho curtido aqui esse trabalho. Até a segunda edição já tem resenha aqui para os membros do canal. Mas eu tenho curtido como o Tom King estabeleceu aqui essa trama de assalto. E mostra também a origem de treinamentos do Ainho Orcego. Então, para mim, uma boa minissérie também. É isso, meus amigos. O básico aí, então, de recebidos envolvendo mensais e minisséries. Me conte aqui embaixo o que você anda lendo, o que você anda adquirindo também. Aproveite e dá uma olhadinha no comentário fixado aqui embaixo. Pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, qualquer outra loja de internet, de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. João Lucas Cavalcante. Qual a obra do Batman? Quadrinhos, jogos, filmes, animações, etc. Que você tinha muito hype, mas no final foi uma decepção. Show de bola, hein? Decepções, hein? Ah, quem nunca passou por decepções na vida envolvendo qualquer coisa? Mas aqui falando especificamente, então, sobre cultura pop. O que você estava demais esperançoso que acabou sendo uma decepção. Vou começar com quadrinhos aqui, meus amigos. Três Coringas. Já vamos tirar esse elefante branco da sala. Era um quadrinho que eu tinha muitas expectativas. Queria saber o que o Jones ia explicar disso tudo aí. Porque eu gosto do Jones. Eu não acho ele um péssimo roteirista. Ele tem vários problemas no sentido, inclusive, do seu trabalho. Quando ele acabou sendo o líder da DC. Extremamente problemático aí. Mas eu curto o trabalho dele no roteiro. Gostava do Lanterna Verde dele. Gostei de Batman Terra 1. Gostei dos eventos que ele fazia. E estava muito esperançoso com os Três Coringas. Estava realmente querendo saber como é que ele ia explicar toda essa brincadeira. Aí quando eu descobri que ele, na verdade, ele simplesmente queria fazer uma espécie de retcon total envolvendo Coringa. Para reformular a piada mortal. Trazer explicações envolvendo o Coringa tal qual ele achava. Nossa, que decepção terrível. Um desenho fantástico do Jason Faber. Mas olha aqui o roteiro safado. E que ideia safada. Na verdade, o grande problema de Três Coringas é o enredo. Até porque a narrativa é bacana. Porque o Jones sabe escrever bem. E o Jason Faber é um bom desenhista. Um grandissíssimo desenhista. Então isso funciona. Mas o enredo é tão... Merda. Desculpa a palavra aqui. Que porra, você fica extremamente decepcionado no final. Realmente, olha, você fala... A gente esperou 50 anos. Estou exagerando. Mas a gente esperou, sei lá, 5 anos. Para responder essa maluquice que você tinha criado lá nos 9h52. Para isso, realmente, o dia que eu terminei de dar terceiro edição. Eu falei... Pô. Que sacanagem. Que sacanagem. Então, no final dos contos, os Três Coringas podem servir como uma espécie de grande fanfic. Que o Jeff Jones fez envolvendo o Coringa. Aí está tudo bem. Aí está tranquilo, né? Mas o contrário. Realmente, enredo a sacanagem de Tenebroso. Outra decepção que envolve são os filmes do DCU, né? Teve muita coisa ali que realmente foi uma decepção. Não necessariamente envolvendo o universo do Batman em si. Mas o quadrão suicida foi uma decepção na época. Um filme raso pra caceta. Com construções horríveis. E aquele Coringa do Jerry Leto. Meu Deus do céu. Que palhaçada é aquela? Até a gente tenta se iludir. Falando... Não, não, não. O problema é o roteiro. O Leto... Pô, ele podia ter sido melhor ali. Com o roteiro um pouco melhor. Mas nem sei se assim funcionaria, né? Foi uma decepção gigante na época. Realmente eu fiquei chateadíssimo, né? Você vê que aqui tem o Coringa. É a bola da vez, né? Já citei duas obras envolvendo o personagem. Porque na verdade os quadrinhos suicidas não é necessariamente sobre o Coringa. Mas o jeito que coloca o personagem lá... Pô, por favor. E por fim, uma última empolgação aí do passado na minha vida como leitor de quadrinhos. Acabou sendo o Cabral das Trevas 2. É um quadrinho polêmico. É um quadrinho que... Enfim... Vai ter pessoas que vão defender. Vai ter pessoas que vão dizer que é horrível. E talvez as duas vertentes estejam corretas. Mas quando eu li essa parada aí... Realmente eu fiquei impressionado como o Frank Miller seguiu um caminho muito diferente daquilo que a gente viu no Cabral das Trevas. Que talvez realmente você não precisava seguir o mesmo caminho pra não ficar a mesma coisa. Mas que aquela terceira edição que saiu não fazia o mínimo sentido na minha modéstia e singela opinião. Um amontoado de desenhos feio pra caramba. Que não me fazia sentido. E colocar o Dick Grayson como vilão no final também é uma coisa bizarríssima. Realmente foi uma recepção forte quando a gente teve o lançamento desse quadrinho. Aí você vai pegar também o fato que o Frank Miller tá ficando meio leleada cuca. Por causa de todos os problemas do 11 de setembro. Fazendo com que ele fosse uma vertente extremista bizarra. Então realmente foi a coroação de uma coisa bizarra na época. Não foi legal o final do Cabral das Trevas 2. A minha série por completo é estranha. Não acho que seja uma porcaria necessariamente. Mas pra quem estava lendo na época foi decepcionante. Ponto. Mas meu amiguinho, fica tranquilo. Se você gosta de Cabral das Trevas 2, seja feliz, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer vários disclaimers aqui. Porque a galera gosta de pegar as suas palavras e transformar em outras coisas, né? Tô acostumado já com isso. Esses dias eu falei no Twitter que eu gostava de assistir filme legendado. E a galera já tava perguntando pra mim. Por que você odeia filme dublado? Por que você odeia a pessoa ter acessibilidade pro filme? Parem de ser estes malucos. Que não sabem interpretar texto nas redes sociais. Ou mesmo interpretar vídeo. Tá? Por favor. Mas enfim, feito os comentários aqui, as respostas. E ao mesmo tempo um mini desabafo sobre a imbecilidade das pessoas redes sociais. Quero saber de você aí o que você acha. Quais são aí os quadrinhos, os filmes, animações, jogos, etc. Que te decepcionaram pra caramba. Você tinha aquela auto-expectativa, mas deu tudo errado. Traga o seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Como as minhas não-recomendações pra leituras iniciantes envolvendo o universo do Batman. Quais quadrinhos é melhor você deixar pra depois pra ler o personagem. Deixa aqui no comentário um emoji de morse. Seguindo-me com a palavra Batman. Parece que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se noticar nos vídeos. É isso. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.